Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou aparecem não fazer sentido nenhum? Este programa é para ti. Vem desmistificar-te. Esta é a segunda temporada de 14 programas, ao longo dos quais vamos tratar certos temas que pessoas como tu e eu queremos ver a mais claro. Hoje vem desmistificar a política com a Filomena Carvalho. Eu sou o Bernardo Pereira e este é o Take 1. Bem-vindos a mais um episódio de Desmistificando. Hoje estamos aqui na Câmara Municipal de Leiria e eu estou à conversa com a Filomena Carvalho. Filomena, podes dizer-nos quem és? Olá, Bernardo. Antes de mais, obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra também estar aqui contigo. Já nos conhecemos de outras andanças. Quem sou? Eu sou a Filomena, sou professora há 21 anos no ensino superior. Licenciei-me na área do direito. Fiz doutoramento na área dos direitos humanos e cidadania. E exerci ainda durante algum tempo a advocacia. E depois também posso dizer que iniciei o meu percurso nos escuteiros com 10 anos. E fiz um caminho também no serviço da pastoral do ensino superior. E vou andando e me rodeando também da juventude. E por isso estar aqui é muito bom. É isso aí. E podes-nos dizer o que é política? Podemos começar assim. Política, há um termo em direito que se costuma dizer que há conceitos vagos e indeterminados. Estes conceitos vagos e indeterminados são muitas vezes difíceis de definir. Mas eu diria que a origem etimológica da palavra política vem de polis, cidade, a cidade-estato gregas. E a política, no fundo, tem que ver com o bem comum, com a relação entre a pessoa e a comunidade. E, quando se fala em político, fala-se daquele que serve o bem comum e serve a comunidade. E eu reforço a palavra servir. Servir significa entregar-nos, entregar-nos à causa pública, aos outros, ao bem comum e a fazer aquilo que eu entendo como acrescentar, acrescentar de forma positiva e valorizar o que outros já construíram e nós contribuímos para essa construção também. Isso está relacionado com o conceito animal político? Animal político é um termo aristotélico que significa algo que eu acho que é muito interessante. Que é esta ideia. Nós todos precisamos da comunidade. Nós todos, para vivermos e para nos relacionarmos e para crescermos, precisamos de estar em comunidade e vivermos e vivermos na comunidade. E, obviamente, se nós vivemos na comunidade, também temos que viver para ela. E, sem dúvida, que todos nós somos animais políticos. E seria um engano pensar que não precisamos uns dos outros e que vivemos melhor sozinhos. Por isso, a questão da política, não vou interpretá-la como um mal necessário. Não, a política é um bem. É um bem que deve contribuir para o bem também de todos. E todos temos que ter consciência que somos estes animais políticos. É claro que há a conotação de animal político, com o tempo veio a trazer a ideia de que é aquela pessoa que tem um jeito natural para a política. Ser um animal político é aquela pessoa que tem um jeito natural para a política. Não, mas é muito mais profundo do que isso. Todos somos animais políticos. E o que é isso para ti? O que é para ti ser um animal político, enquanto filomena? Para mim, enquanto filomena, ser um animal político tem duas vertentes. Que é esta vertente de ter consciência que vivemos em comunidade e que devemos contribuir para ela. Mas agora, desde que me envolvi mais na política, sinto que ser um animal político também é ter a consciência da nossa responsabilidade, enquanto participantes nas entidades, nos órgãos, e o que podemos contribuir neles para o todo. E vou sentindo alguns desafios também, enquanto, neste papel, enquanto animal política, vou sentindo alguns desafios, alguns mais difíceis de superar do que outros. E é diferente para ti seres mulher na política? Achas que tem alguma influência? Sentes-te de alguma forma que a tua visão enquanto mulher, ou a tua visão da política enquanto mulher, é diferente? Honestamente, e sem... Pensando na minha própria verdade, eu acho que é muito importante a presença das mulheres na política. Eu acredito cada vez mais em equipas multidisciplinares. Também, ao nível, a este nível, do feminino e do masculino. E é possível complementarem-se ideias, é possível trazer-se novidade naquilo que é, naquilo que são os elementos diferenciadores de cada um. E, por isso, eu hoje vejo a presença das mulheres na política como muito importante. Mas, vou ter que fazer aqui uma confidência, que eu acho que a política, muitas vezes, não está estruturada para o feminino. Os horários praticados, muitas vezes, as exigências dos contextos, em termos dos momentos para as coisas acontecerem. Você vai dar-nos um exemplo? Dou-te um exemplo concreto. Eu vou partilhar contigo, então, que, por exemplo, as reuniões da Assembleia Municipal, as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias, ocorrem das nove da noite às duas da manhã. Já chegámos a estar até às três da manhã. Eu acho que isto é uma violência, mas isto é uma violência quer no feminino, quer no masculino. É muito desafiante, é muito cansativo, mas também, de facto, para, na realidade, para uma mulher e um homem de família, são horários muito difíceis de levar a cabo. Há alguns municípios que fazem este trabalho das Assembleias Municipais em horário laboral, não em horário pós-laboral, no nosso caso. Se calhar é um despertivo. Eu acho que é. Eu acho que é. E confesso que aquilo que eu sinto também é que nós, há assuntos que temos de ter consciência que uma agenda de trabalhos não pode ter 80 pontos. Uma agenda de trabalhos não pode ter 80 pontos, porque esses 80 pontos não se vão conseguir concretizar. Ou então, há uma má reflexão. Portanto, esta minha sensibilidade para a importância deste trabalho, mas também a sensibilidade para o trabalho de todos e o compromisso com os horários e percebermos que é uma função que tem que ser levada com seriedade, então, em horários ajustados e de uma forma ajustada. Isso eu acho que é um trabalho que se tem mesmo que fazer. Se a Assembleia da República tem um horário laboral e se são chamados deputados da Assembleia da República, se nós na Assembleia Municipal somos deputados municipais, o funcionamento devia ser equivalente, em horário laboral. Essa é a minha posição. É um exemplo. E foi um ótimo exemplo. Esse é mais fácil também de entendermos um exemplo concreto. Sim, para o feminino e para o masculino, mas aquilo que eu sinto é que, de facto, nós mulheres, as poucas que estamos, temos uma maior sensibilidade em relação a estes horários. Na verdade, essa é a verdade. Claro que sim. Mas no nível de produtividade, como disseste, não se consegue. Sim. E enquanto cristã, a tua visão da política, sentes que a alterou? Ou seja, a Filomena era diferente se não fosse cristã na política? Eu acho que há muitos, muito bons políticos e políticas que não são cristãos. No meu caso, o estar na política enquanto cristã compromete-me com aquilo que é a doutrina social da Igreja, que cada vez mais tenho vontade de explorar. E compromete-me com, do ponto de vista, com missão. Como missão, aquilo que eu considero como missão no Reino de Deus. Eu vejo a política como uma forma de estar e de intervir naquilo que é o Reino de Deus. E o Reino de Deus é o nosso espaço envolvente, são as pessoas. E uma coisa que sinto muito é a inspiração em Jesus, digamos assim, e desta forma também mais próxima, que é a inspiração em Jesus para uma política de proximidade. Jesus era um homem que se silenciava, mas que também ousava estar no meio das multidões. Então, eu creio que ele fazia muita evangelização de proximidade. E é essa evangelização de proximidade que eu acho que na política também deve existir. Deixarmos as superestruturas para estarmos próximos daqueles que, se calhar, estão desacreditados e nem sequer lá estão. Também é muito isso que tu procuras, não é? Tu já confidenciaste. Tu é comigo que gostas muito da parte dos congressos em que falas com as pessoas e tens esse contacto mais próximo. Sentes que isso, de facto, é muito importante. Eu sinto que sou chamada, de certa forma, a estar mais perto das pessoas. Nós, na Assembleia Municipal, há sempre o público que vai assistir, mas a maior parte das pessoas não estão lá nem se interessam. Então, se as pessoas não estão lá nem se interessam, devemos ser nós a ir ao encontro das pessoas. Sobretudo da juventude e das pessoas que nós podemos descomplicar, digamos assim, esta realidade da política e estarmos mais próximas delas. Eu acredito mesmo muito nisso. E isso mudou-te muito enquanto pessoa? Que diferenças é que tu notas agora? Olha, sinceramente, eu entrei na política há uns anos atrás. Há alguns anos atrás. O meu primeiro pontapé de saída na política foi aos 25 anos, como mandatária de um grupo de cidadãos independentes. Depois fui candidata também à Assembleia da República e lembro-me nessa altura de dizer nunca mais me meto nisto. Foi tão desafiante e tão duro que eu disse que nunca mais metia. Passado alguns anos, acabei por me meter de novo, contrariamente ao que eu tinha inicialmente pensado. Olha, por exemplo, é muito desafiante abordar pessoas na rua. É muito desafiante ir às feiras. As pessoas insultam-nos. Insultam mesmo. São todos iguais. Vão para lá e não vão fazer nada. Só querem a peleiro. E quando nós estamos neste caminho pela primeira vez, ouvimos estes insultos, pensamos assim, realmente, onde é que eu me estou a meter? Eu não me revejo nada assim e estou a ser insultada como todos os outros. E ouvir isto e abordar as pessoas e ter uma resposta pronta às questões que as pessoas colocam e desafiá-las a votar. É um trabalho que eu acho que a mim, Filomena, transformou-me imediatamente. Passei a olhar a política e este trabalho de terreno como duro, desafiante, mas também a questionar-me porque é que as pessoas dizem isto. Porque é que as pessoas, no fundo, dizem isto. E se calhar entraram um bocadinho, Filomena, professora, talvez? Sim, mas... A parte do sensibilizar e do expor. Sim, mas olha que eu tive muitas dificuldades quando as pessoas me abordavam com alguns insultos, algumas piadas, alguns... Eu não conseguia ter resposta pronta, Bernardo. Gostava de poder dizer que sim, mas às vezes eu pensava, o que é que eu vou dizer agora? E, portanto, este... Às vezes, quando nós estamos... Eu, enquanto professora, estou numa sala de aula, tenho os meus alunos com quem vou estabelecendo relação ao longo do tempo e aquilo é o meu espaço, é o meu lugar. Na política, o espaço é o país, é o mundo, é a Europa, porque, no fundo, estamos a contribuir para outras coisas. E sente-se uma maior amplitude, digamos assim. Pronto, era o que eu diria... Eventualmente poderia ser mais fácil para mim, enquanto professora, mas o desafio também é grande. Mas acredito que sim. Ainda para mais como cada pessoa é uma pessoa, é sempre difícil de conseguir chegar a ela. Sim. Ainda para mais com esta visão que as pessoas têm dos políticos, como tu referiste, esse, se calhar, é que é o mais difícil de... A ideia é mais difícil de ultrapassar para chegarmos realmente à fala com as pessoas, certo? As pessoas, se calhar, não querem saber o que é que tu és, mas sim, que tu és o... És política, estás na política... E tens o rótulo. E tens o rótulo, acabou. É isso. Sim, e a verdade é que nós, quando vamos, normalmente, uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, é que é muito difícil ir em duas ou três pessoas só, na rua, fazer campanha. É muito duro. Precisamos de mais gente, precisamos de uma comitiva, porque o impacto que tem, lá está, deste rótulo que nós acabamos por ter, se formos mais, fica mais de ouvido. Como é que tu consegues supor aquilo que tu és e aquilo que tu queres para a política, de uma forma que as pessoas não te retulem como um político? Oh, Bernardo... Qual é que é a tua abordagem? Eu acho que elas retulam imediatamente a partir do momento em que uma pessoa sai à rua e faz este tipo de campanha. Como é que eu consigo dar a volta? Não te vou dizer que é fácil. Acho é que procuro fazer uma coisa, que é ser coerente com os meus princípios e com a minha linha matriz. E ao ser coerente com os meus princípios e com a minha linha matriz, eu estou a ser coerente comigo própria e se o sou, também é aquela expressão, se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é esta consciência de que faço o melhor que posso e sei, entrego-me na medida em que me consigo entregar e ser coerente com o que sou enquanto pessoa e com os meus princípios norteadores. e depois ter a abertura de perceber que todos os partidos estão lá também com uma função e um papel. E se estão lá é porque há pessoas que se reveem naqueles princípios, naquelas linhas orientadoras. Então eu também tenho que ter um respeito por eles. E portanto eu procuro respeitar os meus colegas de mesa, de bancada, procuro respeitar as pessoas e nesse respeito por eles também acho que me estou a respeitar a mim e a respeitar aquilo que são os meus princípios e os meus valores. Pões-te em ti e em tudo o que fazes, certo? É isso de mostrar, não sei se entendi bem, de mostrares aquilo que tu és, como és? Na verdade. O mais humilde possível. Na verdade o que sou, sim, na verdade o que sou, não procuro ser aquilo que não sou. Isso, é verdade. Isso acho que é algo que eu acho incrível porque não é uma postura muito comum na política hoje em dia. Normalmente temos sempre de parecer ser alguma coisa ou estar convictos de nós e tu tens uma abordagem completamente diferente, não é? É o oposto, basicamente tu assumes que não sabes certas coisas, tens as tuas fragilidades. Como é que achas que as pessoas reagem a isso? Olha, eu não sei como é que as pessoas reagem, sei como é que eu reajo. E eu, a reagir assim, eu sinto-me bem comigo. E claro que não te posso dizer que não é importante aquilo que as outras pessoas pensam. Nós não somos assim tão indiferentes àquilo que as pessoas pensam. Mas a verdade é que mais do que aquilo que as pessoas pensam é a minha família, são os meus amigos, sou eu própria. E nesta construção da verdade, ser quem sou e fazer por não mentir, que é uma palavra que está muito associada à política. Isso, era o tema a seguir. Vamos falar dessa parte da mentira. E já agora, o que é que é para ti ser um bom político? Se tivesse de descrever o que é que é ser um bom político. Ser um bom político é uma pessoa, para mim, ser um bom político é aquela pessoa que defende a causa pública, defende com o seu próprio rosto e é capaz de estar, obviamente, numa equipa de trabalho e de ter a humildade de perceber que não sabe tudo e que precisa de ajuda. Um bom político precisa de ajuda. Precisa de ajuda a vários níveis. Dos seus pares, a quem deve pedir a opinião e também ouvir as pessoas. Um bom político é aquilo que ouve as pessoas. É engraçado que há uma história do Churchill na Segunda Guerra Mundial que eu gosto particularmente. Churchill ia a caminho do Parlamento para fazer um discurso sobre se a Inglaterra ia entrar ou não na Segunda Guerra Mundial. E havia muito trânsito. Ele ia de carro com o chofer e havia muito trânsito. E ele resolveu dizer ao chofer que ia de metro. Saiu do carro e foi de metro. E as pessoas que estavam no metro reconheceram-no. É verdade que não havia o que há hoje, mas as pessoas reconheceram-no. E ele perguntou às pessoas que estavam no metro acham que a Inglaterra deve ou não entrar na Segunda Guerra Mundial. E as pessoas que lá estavam, desde crianças a homens e mulheres, disseram que sim. E ele, na caixa de fósforos com que acendia o charuto dele, apontou os nomes das pessoas que lhe disseram sim, devem entrar. E quando chegou ao Parlamento, pegou na caixa de fósforos, leu o nome das pessoas e disse estas pessoas acham que nós devemos participar e contribuir para o fim deste flagelo. E foi o discurso que foi aplaudido de pé por ambos os lados do Parlamento. Portanto, é as pessoas. O bom político é aquele que olha para as pessoas, ouve as pessoas e está com as pessoas. E sente, não é? Sente que as outras pessoas possam também. E isso é fácil? Não. Não é. Acho que para todas as profissões que nós possamos ter ou fazer, acho que a escuta, quer de nós próprios, quer do outro, é fundamental. Portanto, o político não é diferente das outras profissões. A escuta, que é difícil, mas não é impossível. E podemos aprender. E como? Mais uma conta disso. Olha, eu penso que cada pessoa fará o seu próprio caminho. Se me perguntares a mim, como é que tem sido o meu para a aprendizagem daquilo que eu considero que é um caminho de escuta? Minha e dos outros. Há áreas que eu acho que são fundamentais. Para mim, a área da espiritualidade, a área do desenvolvimento humano e a área dos conhecimentos técnico-científicos. Eu acho que nesta construção, nestas dimensões, eu não vou dizer que só pessoas desta área façam só formação na área da espiritualidade ou façam só formação na área do desenvolvimento humano ou só na área técnica. Mas eu acho que nós temos que, ao longo do nosso caminho, ir percebendo. Se calhar agora eu penso e sinto que se calhar devia investir mais nesta área aqui. Então, eu ao longo destes anos tenho feito alguma formação nestas áreas e eu sinto que me tem ajudado muito enquanto pessoa e também enquanto profissional. Isso é ótimo. Isso é algo que sentes que nos teus colegas de profissão, se assim puder chamar? É algo comum? É algo que procuram? Olha, sinceramente, nunca falei sobre isso com eles. Mas eu quero acreditar que sim, que também. Não tenho ideia. Porque também nunca partilhei isto que estou agora a partilhar também contigo, nunca partilhei em lugar nenhum. Mas eu sinto que, de alguma forma, corpo, mente e espírito são muito presentes também nesta construção do nosso crescimento em todas as profissões. E eu creio que, quero acreditar que também há outras pessoas que pensem assim e que também fazem esse crescimento dessa forma. Esperamos que sim. Bem, eu acho que isto é um tema que merece continuar a ser desmistificado. Por isso, fiquem connosco para o TEC 2. Fiquem connosco para o TEC 2.